Então vamos conferir o que tem de bom nessa atualização de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do Ney. E aí, tem alguém com sono no momento que está gravando esse vídeo? Então, vamos lá. Tentando acordar aqui e mostrar o que chegou aí no game, passar algumas dicas para vocês também. O Dafteros, eu recomendo para vocês, primeira dica, eu tenho lá minhas dúvidas sobre o desempenho do Dafteros, lembrando que, ah, será que o Dafteros vai valer a pena e tal? E tem a Pandora, pode ser anunciado um novo personagem ainda essa semana, né? Talvez o SXSS, o que eu posso passar para vocês? Quem tem os recursos limitados, aguarde até terça-feira da semana que vem, tá? Aí, na terça-feira, você vai ver outras gameplays, eu vou trazer gameplays, outros criadores de conteúdo vão trazer gameplays, A Pandora, lógico, ambas, vai sair no Jamiel, provavelmente segunda-feira, que eu vou trazer para vocês, tá? Então, é a minha dica, é, aguarde a criação de conteúdo de outros, você ainda não tem certeza aí sobre o Dafteros. Ah, mas eu tenho 300 livros azuis. Ok. Ah, isso tem livro de sobra. Mas para quem tem aí uns 20 ou menos, né, cautela, né? É, lembrando, ele não vai ficar na pôr de invocações, padrãozinho, e é isso. É, lembrando também que hoje vai ter vídeo de invocações dele, então o segundo vídeo aí, é, no finalzinho da tarde, deve sair para vocês aí o vídeo de invocações, tá? É, mudança de dimensional, aqui é o modo de história dele, tá? É, calça do tesouro, ok. A gente vai rodar o meu aqui, se eu lembrar, né, que eu esqueço. Arroda da Fortuna, a gente vai rodar aqui também. Foca por Tempo Limitado, apareceu aqui o Shum, lá no Termador do Shum, né? As duas casas do Zojiko, que, pô, eu tô reabrindo o jogo para ver se aparece, porque não apareceu para mim, né? Porque às vezes acontece isso aqui também. É, provação de caçada, né, resetou, é, recrutamento de camarada, a gente vai falar também, desenho de renascimento, vamos falar também. Então, começando, né, pelo Mercadão. Mercadão, tem um aqui de um dólar, velho. Cadê? Um dólar aqui, que é interessante, que é um upskill do Shonsapuri. Eu não tô achando aqui, mas tem um de um dólar, que é o Shonsapuri, para quem quiser, né? Ah, agora tá cinco contos, tá bom, um dólar. Enfim, aqui tá cinco contos, tá, do Shonsapuri. Eu acho que tá um custo-benefício interessante, para quem tá querendo aí, upskill do Shonsapuri. De resto, nada de mais, só alguns, é, itens para os eventos atuais. Mas, lembrando que, antes de comprar qualquer pacote no game, não esqueça de conferir as outras lojas que o, 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 fala GT tem. A loja do aplicativo da GT e a loja VIP, que é do site da GT. Fique sempre o primeiro link na descrição, o site da GT, a loja VIP. E lá, também, você pode ajudar o canal aqui, é, escolhendo a GT da comissão, para aquele que é lá que você desejar, dos criadores de conteúdo. Então, se você for comprar alguma coisa lá, gostou, não esqueça de deixar aquela moral, nem play ou nem, nem sei como que tá lá. Então, beleza. Então, fica ligado, antes de comprar qualquer coisa no mercado, são três mercados que a GT tem, tá? É, aqui no Abenço de Renascimento, tá? Eu, né, não uso, mas, enfim, eu recomendo vocês a sempre pegarem os Cosmos. Os Cosmos, que, é, tem aí, duplo Speed, né, e que tem Speed base, como atributo principal, de preferência. E, também, igual, por exemplo, aqui não tem nenhum, né? Não tem nenhum. Essa rotação, tá bem ruim. Essa rotação aqui, tá bom. Eu skiparei esse mês. Eu acho que esse mês aqui, tá bem ruim. Mas, se você quiser, eu só não recomendo os Azuis, que os Azuis não tem Speed, tá? Mas, tá bem ruim mesmo esse mês. É, continuando, nós vamos na Festa do Castelo, conferir aqui os eventos. Ah, lembrando, né, galera, eu não sei, eu não comentei, mas tá tendo aqui, né, dois baús diários pra vocês fazerem as missões. Eu tô fazendo sempre uma vitória e uma desistência. Só pra coletar os baús, vem recompensas bem melhores que os baús dos duérgios galácticos, tá? Então, se você não fez segunda e terça, faz hoje até sexta, tá? É, continuando, temos aqui o Reset de Aprovação de Caçadas. Mas, o Caça-O-Tesouro, vamos lá, troca limitada, né, que aí eu já faço os meus comentários aqui, ó. Troca limitada. Pegamos aí, isso aqui também, muito bom. Aqui, tá uma coisa muito púdria. Temos aqui o baú flop do Iaxx e temos mais uma coisa inflacionada, né? Vamos ver se os protestos, a GT pode fazer alguma alteração, mas eles aumentaram o preço do baú selecionável. Estamos aqui com o Xun Divino. Na verdade, tá aí, né, o Xun Divino. Tava fugindo aqui, achando que era o Iaxx. Iaxx tá lá em cima, eu acho. O Xun Divino tá com uma peça garantida por 30 gemas. Esse baú era 15 gemas. Inflacionou 100%. E, antigamente, eu tinha até feito o meu vídeo do protesto, comentando o protesto, eu falei sobre isso. Estava... Esse 30 gemas era a peça selecionável. Ao invés de estar o baú do Xun, estaria a desenho da armadura do Xun. A gente poderia selecionar uma peça, que eu acho muito interessante, pra gente pegar a última peça, ou as duas últimas, a gente tiver dois baús. Então, cara, zique demais isso daqui. Então, vamos ver. Temos que abrir reclamações em NGT pra... Pô, ela inflacionou o dobro, velho. É, 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 é. Muito absurdo isso. Enfim, né? Então, mais uma coisa aí. Vamos ver se a NGT vai futuramente fazer essas alterações aí a partir de agosto e tal. Então, continuando aqui. Pelo menos o resto não inflacionou, né? O baúzinho. Vamos fazer essa troca aqui, que a gente vai ter vídeo de depteros hoje também. Lembrando que minha boca tá costurada, então não tô conseguindo falar tão legal assim. Mas, bora lá. Aí, comenta aí também, como é que tá o áudio? A música do jogo tá muito alta. Eu baixei um tiquinho, mas comenta aí o feedback, se a música do fundo tá alto ou não. Já que eu estou falando mais baixo, tá? É, então, voltando. A caça do tesouro, vamos ver se vai dar sorte ou não aqui pra mim. Não tem skin, então eles colocaram... É, abro e escolho uma peça dourada da armadura de Hypnos. Já tenho, velho. Isso aqui seria a pior recompensa. Mas, vamos lá. Ah, não é essa daqui, né? Nem um S, pelo que parece. Ó, veio um... Ah, veio o primeiro, né? Primeiro que veio um livro. Bom, bom. O que eu tô precisando, né? A Sasha nerfou meus livros aí. Faz um buquê. Ó, veio um baú. Eu não preciso de baú nessa conta, né? Mais na conta secundária. Mas, enfim... Ah, deixa eu ver... É, não tem aqui. Eu preciso do Ayakos e do... O faraó, né? Faltar uma peça deles. Mais um buquê. Acabou. Então, eu consegui aqui um fragmento, um treco de vantagem, um buquê, um buquê... E um baú. É, pelo menos essa vez aqui veio melhor do que do mês passado que veio nenhum S, né? E, como sempre, 0SS. Mudança 3Dimensional é o modo masmorra do Death Terrors. Inclusive, aqui parece o nosso Aspros, né? Então, a gente já tem uma parinha aí de como seria o visual do Aspros. Mais um personagem pronto e que não foi lançado aí no game. O tesouro aqui é pra você trocar, né? O que você vai trocar aqui na masmorra dele, tá certo? Recrutamento de camaradas, aquele evento onde... Pra quem tem contas inativas a mais de 30 dias, tem amigos com conta inativa a mais de 30 dias, pode pedir ele pra logar e aí ele pode ser o seu camarada e te dar recompensa, tá? Então, lembrando, esse aqui só é válido para jogadores que tem conta a mais de 30 dias, pra jogadores que tem conta a mais de 30 dias sem logar, que, inclusive, né, o último recrutamento de camaradas, aquelas contas, vocês não entram. Porque ainda não deu 30 dias dela. Então, se você entrar, você já vai estar zerando. Ah, tem 20 dias sem logar, por exemplo. Você vai estar zerando novamente e não vai poder participar. E por isso que eu fiz até no Nemplay Responde, três dicas para você ter conta camarada, né? E uma das três dicas era ter quatro contas. Que pra quem tem quatro contas, eu tô ligado que já tem jogador que tem quatro contas. Quando isso acontecer, poderá participar novamente. Beleza? Então, é isso. Eu vou deixar minha cifra aí pra quem quiser dar moral aqui pra conta. No comentário fixado. Beleza? E você também pode compartilhar aí nos comentários também. Mas, muitas vezes não rola, né? A melhor forma mesmo de você participar do recrutamento de camaradas é você já fazer essa conta. Eu estou falando isso desde o início do ano. Quem fez as contas do recrutamento de camaradas tá ganhando as recompensas da hora. Que dá, acho que, 28 fragmentos de livros azuis. Dois murmúrios dos deuses. Quando é duas semanas, obviamente. Se não, você divide isso aí por dois. E mais um upskill, né? De quatro personagens selecionáveis aí. Você pode selecionar um de quatro, se eu não me engano. Então, são recompensas muito, muito boas mesmo. E o próximo evento do camaradas, eu acho que sempre tem no aniversário, tá certo? Em setembro. Então, se você já quiser preparar para o próximo evento, camaradas, cria sua conta, cria quatro. Você vai ter aí, até o final de agosto, para criar quatro contas. E quando chegar o aniversário, possivelmente, a AGT tem grande chance de trazer esse evento novamente. Tá certo? E é isso. Vou deixar a minha cifra aí, no comentário fixado, para quem quiser dar aquela moralzinha aí, para a continha do NEM. Aqui é a roda da infortuna, né? Vamos rodar aqui as nossas três. Free to play. Cosmo. O vantagem, que vai vir isso daqui. E... E aí, vamos ver o que mais. Adivinhei. Agora vai vir isso daqui, ou isso daqui. É tão previsível, é tão previsível. Ah, não é amizade, não é pior ainda. Nossa senhora. Todas recompensas horríveis. As duas casas do Zouji, que apareceu aqui para mim, né? Missões extras, que nós temos aí para fazer diariamente, tá? Elas, se você não fazer, você perde elas diariamente. Evento Pay Twin, para você ganhar mais upskill aí do Death Terus. Temos aqui, então, o treinamento do Death Terus, tá? Eu vou deixar a review nos cards aí. Lá eu falo também, várias dicas, além de upskill do Death Terus lá também, tá certo? A troca limitada, de comentário, tem nada de inovador, né? Essa semana, além do... Da inflação. Lembrando, né? Que eles nem estavam pondo esse baú, né? De 30 gêmeos. Estava pondo o baú de nove. Por mais... 15 gêmeos, pra mim, já estava bem caro. Mais 30, estava fora do absurdo. Aqui, o evento de restituição do Death Terus. Lembrando que esse evento fica a partir de 10 da manhã, beleza? Total gasto, evento de restituição de cupons, eco das ruínas, missões extras e acabou. Então é isso, galera. Esse aí foram os eventos de hoje, lá no chinês. Não teve grandes novidades, além do lançamento da skin da Artemis, a paleta vermelha dela, né? É a mesma coisa, visual, a prestação é a mesma coisa, só muda mesmo a paleta de cores dela para vermelho. E não encontrei nada de inovador lá, nem o Zuhiha chegou no chinês, beleza? Então, por isso que eu não vou mostrar também. Então é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham curtido. A semana vai estar boa, principalmente para quem tem aí quatro contas do... Camaradas, né? Que aí poderá usar as outras duas. E já deixo a dica para vocês. Crie em conta camarada para quem quiser participar desse evento. É um evento que nem Patreon tem direito de participar, né? Só se ele comprar conta na mão de outras pessoas. Agora, no game, nem com cupons, ele consegue pegar esse evento aqui, que são recompensas muito, muito da hora mesmo. Então, isso aqui também é um evento free to play com grandes recompensas. Você tem esse trabalho extra aí para farmar na conta secundária. Mas, né? Para quem... Sei lá, às vezes é mais rápido você fazer isso daqui do que as três diárias dos duelos galácticos. Nem são recompensas tão boas assim. Então, já fica essa dica. Faça suas contas, camarada. E é isso. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí